E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo muito interessante para vocês Que vai ser um vídeo de CFG, beleza rapaz? É uma CFG completa que eu vou configurar lá ao vivo com vocês e vou deixar vários comandos que aumentam o FS Então tipo assim vai ser uma CFG que a gente vai criar ao vivo e vai aumentar seu FPS Vai melhorar seu desempenho em game, beleza? Vai ser tudo de bom Mas antes de começar esse vídeo eu queria avisar para vocês também que eu estou fazendo sorteio dessa 1p45, sabe? Primitivo, beleza? Para participar rapaziada, é muito simples, é só você deixar o like aí, beleza rapaziada? Deixa o like aí no vídeo aí, se inscreve no canal, comenta aí 1p e o número de 1 a 150 aleatório, beleza? Você vai comentar o número de 1 a 150 aleatório e a partir disso você vai pegar e vai estar participando do sorteio Sem que bater a meta de 150 likes, beleza rapaziada? Então vamos lá então mano! Galera, o Keydrop está com uma promoção muito especial, se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO Você vai estar ganhando automaticamente quase 5 reais para você estar abrindo caixas E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil para você estar depositando Você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal Só preencher o formulário que está aqui na descrição, incluindo facas É, eu estou ao vivo tá rapaziada? Para a galera que está na live, comenta aqui no vídeo aqui Eu estou ao vivo aqui gravando com eles, passando algumas dicas também E vamos lá galera, ó Estamos aqui com a configuração default do CSGO Aqui no mapa Crash e Mystery Config Generator, tá? Eu vou tentar deixar esse mapa nos comentários fixado aqui, beleza rapaziada? E o que que acontece, mano? Esse jogo é o seguinte Esse mapa aqui, ele já te dá o angu com a batata Entendeu? O angu com a batata Nossa, ficou muito estranho, né? Angu com a batata, mano? Não faz muito sentido isso não, né? Mas o que que acontece, o primeiro passo de você fazer uma boa configuração É você saber a sua sensibilidade No caso, a minha sensibilidade é 1.10, entendeu? É 1.20, essa é a média da minha sensibilidade No caso, eu vou jogar ela galera, com sensibilidade Sensibilidade, peraí, sensibilidade No 1, que ela fica mais pesadinha e mais fácil para estar jogando Sensibilidade é o ideal da sua CFG Entendeu rapaziada? É muito importante que aí você, para você estar começando no jogo É você ter uma boa sensibilidade Ter uma boa sensibilidade? Ok Agora a gente faz Eu particularmente, na configuração da minha CFG Eu gosto disso aqui, ó É Right Left Hand O que que acontece? Eu uso o V Quando você aperta o V, ó Ela fica mudando de mão Tá vendo? Ela fica mudando de mão Eu gosto, particularmente Eu gosto E fica bom Não fica ruim não, tá? E fica uma coisa boa Eu gosto, assim, né? Não sei Para a configuração, se você quiser fazer uma dedicada Você pode clicar aqui e fazer qualquer coisa certinha, tá? Mas eu particularmente não gosto disso Eu já tenho uma preset minha que eu gosto, entendeu? Eu venho aqui em Pro, Mi BR e pega a do Fallen Tá vendo? A do Fallen já vem quase certa pra mim, ó Aqui, ó A mirinha certinha, tá vendo? E eu vou mudar pra amarelo A mir, o rude e a mira também amarela Eu quero jogar amarelinho Hoje nós somos amarelos, fechou? Inclusive, entrou um membro novo no canal Bem-vindo Nossa senhora Apareceu aí pra vocês? Não sei se apareceu Nicholas Niel Boss Obrigado pelo se tornar membro, mano Obrigadão mesmo Vai aparecer no vídeo, pai Que que é isso, hein? Esquece Esqueça tudo Galera, vamos lá, então Outros comandos pra vocês View a moda O view a moda eu vou deixar no 62, tá? 62 Sobre cores, rapaziada Tem uma coisa muito legal que eu posso mostrar pra vocês Sobre as cores do CSGO Mas eu vou deixar pra um próximo vídeo Porque esse vídeo de cores Vai me requer muito Um vídeo dedicado Entendeu? Um vídeo mais dedicado Mas só essa config aqui, galera Você já vai tá melhor dentro do CSGO Sensibilidade Você tem que verificar se tá ok Entendeu? O view a moda, cara Tá bom Aí pra você ver Já fiz a configuração quase perfeita Tá? E tá ok, mano E tá ok É isso aqui Você não precisa de mais nada Agora eu vou mostrar pra vocês Na área de trabalho Uma coisa muito interessante Vamos lá comigo Obrigado principalmente pro Niel Boss Que vai aparecer até no vídeo Tamo junto, mano Brigadão, galera Todo mundo que deixa Que dá membro aí Que apoia o canal do CSGO Isso me agrada muito, tá? Beijo, cara Tudo bom? Tudo Graças a Deus O Alexandre tá aí, né, Alexandre? Só de bobs, né? Bom, galera O que que acontece? Eu tenho uma pasta aqui Olha pra você ver essa CFG aqui, galera Ela é uma CFG que é privada minha Ela é uma CFG privada minha Que tem vários e vários e vários comandos Vocês podem ver Vocês devem estar até bugados aí Porque, mano Eu tenho vários e vários comandos Entendeu? FPS max FPS limite Não, é muito comando Entendeu? Mas eu não quero só deixar essa CFG assim Eu vou pegar alguns comandos que ajudam Tá? Deixa eu até trocar de mouse Que esse mouse aqui vai ficar melhor pra copiar Eu vou pegar os comandos mais necessários Aqui, galera É a nossa config Tá? Aqui é a nossa config CL, cross, a Essa é a nossa config Que a gente fez ali agora No CSGO Entendeu? Que eu vou passar pra vocês Agora eu vou mostrar pros senhores Precisamos disso FPS max menu Olha essa CFG que a gente tá produzindo aqui pros senhores, rapaziada Produzimos essa CFG aqui, ó Topzinha, tá? É o CFG que aumenta a FPS Mas antes de tudo você vai clicar em arquivo Salvar Tá, rapaziada? Clica em salvar Não, pera, pera É salvar como, tá? E agora você vai vir para a área de trabalho Né? Não, você não vai precisar fazer nada disso não, mano E aí a gente vai ter a nossa CFG DNX FPS 2022 Aí você pode copiar ela aqui, né, mano? Quando você... Você pode baixar ela aí, né? No caso, no seu caso você vai baixar ela Você vai no seu CSGO Propriedades Né? Arquivos locais Explorar Entendeu? CSGO CFG E joga aqui dentro DNX Foi criado com sucesso Beleza? Binds Mira Tudo certinho Da maneira correta Fizemos uma CFG completa Que aumenta a FPS Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Caso ajudou Deixa o like Se inscreva no canal Um grande abraço Valeu Falou E fui Tchau